Olá pessoal, eu sou o JazzGhost E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle Apenas com Youtubers Hoje eu sou com o Pedrinho Spock Authentic e Cauê E é claro, não menos importante, mas muito importante FOSER Eu tô muito Galera, os temas de hoje foram Guaxinim E eu esqueci o outro E o outro foi JazzGhost O outro foi óculos Óculos, 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 óculos Escutam, no canal, na descrição Você vai encontrar o canal de todos os participantes Confiram lá o canal deles, esse pessoal é bem legal E não esquece de deixar o seu joinha se você quiser Mais Build Battle com Youtubers, beleza? Vamos que vamos pro vídeo de hoje então, pessoal Então vamos começar a partida, galera Tuff Brush Pigment Google Chrome, Google Chrome, Google Chrome Googles, Googles Sério, sério, galera Que tema é esse, Googles? Eu quero ver o que vai sair disso Galera, não é Google, hein, só pra lembrar Mano, pode Googlar duas vezes, ô Jazz Mano, o que que vai sair disso? Eu tô curioso O que que é Google, mano? É óculos, óculos É aqueles óculos Tipo de... De água Tipo de piscina É isso Ou de terra, por exemplo Você vai... Você tá numa... Você tá no deserto Aí você não quer ter uma tempestade de areia É, só tudo doce Galera, como é que vocês sabem disso, velho? Quem tinha inscrito no seu canal, Cauê? Oi? O negócio de José Alfredo, mano O que que aconteceu, não? Mano Eu vou fazer o Google Gente, vocês me quebraram com esse tema aí, hein Eu quero ver Mas essa é a graça, Fos Eu vou fazer um spoiler Eu já sou quebrado pela maioria dos temas Mas esse tema... Ah, vamos ver, galera O que que vai sair? É um óculos de mergulhador? Ah, pode fazer Pode ser Não sei se necessariamente é isso É assim, é assim É necessariamente esse ou de aviador Ok, então Se ele falou É, se eu quiser fazer Uma outra coisa totalmente fora do tema Aí é poupão, né, mano? Aí vai levar meu pup Aí com certeza você não vai ganhar Não, não fala isso Que ele já ganhou, velho Você ganhou com uma mão de diamante Eu fiquei... Tá entendendo isso? Você não tem noção Que eu fiquei frustrado, mano Jesus, com um bloco de diamante Você perdeu pra um bloco de diamante? Eu perdi pra um bloco de diamante Você lembra? Olha, olha, olha Beleza Mano, meu amigo Tá ficando esquisito Mano, que eu não consigo fazer um óculos, velho É porque eu coloquei esse Sabe aquele óculos do Minion? Então É, tipo isso É aquilo lá, mano Cara, não me para de mandar chat aqui De invite, velho Ô, Foser Galera, eu tô gravando Eu sei que vou... Ô, quando você tá numa partida Podia não rolar invite, né, velho? Agora tem isso, né? Você podia ir lá no quarto do Foser Vê o que ele tá fazendo Ele tenta fazer igual, né, velho? Não dá, ele é muito demais, velho É isso, mano Os caras tão mandando party sem parar Galera, vou fazer o seguinte, ó Eu vou ter que tirar o chat Desculpa, Tia Pronto, beleza Ah, eu errei a proporção Era quatro blocos de três Com certeza você errou a proporção Ah, não Ah, meu Foser Tá difícil Caraca, quanta party, velho Tão me mandando Não, é Muta o chat quando você tá construindo Depois você volta Desculpa, Tia Desculpa Não falei nada Oh, por favor É hora de parar, por favor Isso aqui tá muito errado, velho Mas tem que é bom Vai, vai Eu quero ver, mano A galera quer ver, sério Foser, a galera gosta muito de você No meu canal Vou te falar isso Mano O meu travou Só não gosto das minhas produções O meu travou E o que ele fala isso, velho O cara tá achando que você é desculpa Meu travou Sério mesmo Meu travou no meu desenho, velho Desenho Seu desenho Você tá fazendo um desenho 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 Ah, daí O meu travou, mano Eu vou perder, velho Errado isso Beleza Ele tá no desenho dele Desenho O meu travou Não Como assim travou Você A gente tá trolando Ô, Jess, na verdade Sabe o que ele fez? Ele nem começou a fazer o negócio Tá falando que tá travado Não, velho Tô falando sério, velho Aí, ó Agora entrei no jogo Ah, ah Ai, ai O que é isso? Tô indo Ai, cara, muito fofo Vamos lá Eu tô quase Mais ou menos Acabando o meu O que é pra falar isso? Fora Bum Daqui E galera Lembrando Se vocês gostam de build battle Com essa rapaziada Da pesada Não esquece de Saraivar o seu like Parar de Aluncio Da sessão da tarde Galerinha do barulho Com essa galerinha do barulho Deixe o seu like Agora mesmo Uhul Isso aqui agora, pessoal É a parada que Segura o óculos Se não tiver parada Segurando o óculos É só a pup, tá? Isso aqui, né? Cria aqueles planetas lá É só a pup Ah, Jess, então já perdi Já Não Eu confio em você, Bowser Ai, meu Deus Bowser é bem bonitinho, né, velho? Não é muito não Mas, né? A mãe dele acha Eee Que isso, poxa Esse é isso que basta Ah, mas o mais importante É só uma semana, velho Ah, foi bem Mano Dormi na cadeira agora, poxa Começou, velho Lavar roupa Bom, eu acabei já Eu acabei Sério? Vou te ver um pouquinho A música aqui, galera Tá meio alta Então, galera É hora de dizer Que o meu não acabei, entendeu? É hora de dizer Que o meu nome é Julia Isso é verdade, né? Mano, eu fiz o senhor pedra, velho Eu gostei dele Senhor pedra, mano Senhor pedra Lá vai, mano Ô, velho Ô, galera Eu acho que eu tô vendo Senhor pedra É o Hotendic O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele fez quase minutos de pedra Ai, bom Ah, galera Eu não gosto Quando eu tenho que dar gude Pra vocês, não Eu gosto de construção pupa Isso que é divertido E esse é o meu Ah, eu gostei Eu dei gude pra todo mundo Falta só pro Cauê agora Ai, cara Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não, né, cara Nossa, velho Meu Deus O Cauê é o novo Fozor Eu vou fazer pior que o meu Cauê Você tem noção? Ai, como sempre Vamos ter graças Nossa, olha o que é isso Como sempre Mas o forte do é o óculos É o boneco Tá? É o boneco O cara que é ganhando o cenário Ah, mas o pocahão sabe, mano Não Não Ah, não, velho O que vocês fazem? O Cauê O Cauê em terceiro Eu fiquei último Por quê? Nossa, velho Ah, não, velho Nossa senhora, viu Bora pra próxima, galera Coração Pig Bank Shovel De dog é gostoso Rickon, Rickon Rickon, Rickon Vai ser engraçado Vai ser engraçado Rickon, Rickon Pelo amor de Deus, gente Rickon é Rickon Rickon é guaxinim É guaxinim Ah Eu quero só ver o que vai sair Eu vou fazer uma faca no CS aí Acabei, galera Acabei, aham Mano, o meu nem começou, velho Ah, vá Ah, mano Cauê, para com isso, cara Não é possível Mano, o que é o tema? Guaxinim Guaxinim, velho Caraca, Cauê, você tá bem, mano? Faz um guaxinim aí, meu querido Mano, o meu tema tá 50 minutos, velho Que? Eu desisto Agora foi Eu desisto Não, pera, tô fazendo errado, galera Ele tá fazendo as cores invertidas É guaxinim, né? Mano, que cor que é o guaxinim? Ele é cinza, geralmente Cinzento Cinzento É E preto? Não, é cinza e preto, isso, isso, tá certo Cinza e Cauê Eu não sei fazer isso, velho Mas é isso que vai ser a graça, Pock Ninguém sabe, velho Tô lascado O Folzer sabe, viu? Tava falando com ele ontem O Asabi, ah, gostei, meu Tava falando com o Folzer ontem e ele sabia, viu? Mas, bom, porque ele sabia, né? E hoje? Não sei, meu irmão Hoje já é outro dia Pode ser que ele vire fofinho hoje Porque... O meu nome é, Júnior Ó, não pode, hein? Mano, até agora eu não sei o que eu faço, mano Ó, se tiver ruim, não pode me dar Legendário Com certeza Legendário Legendário, mano Eu acho que quem vai ganhar essa vai ser o Authentic, velho Eu tenho certeza O que eu acho que vai ganhar é o Echo do Diez que tá ecoando aí, velho ECO! Pode zoar, pode zoar Não tem eco pra mim aqui Caraca Pode zoar aí, velho O Echo tá só em vocês, velho Caraca, beleza O Diez não tá bom, né, gente, viu? Tô até triste agora Tô até dormindo Ô, o Diez, mano Eu prefiro um Echo ou dois Echo, velho Ah, mano Três, geralmente Com um pouco de batata frita e ketchup Diez Deixa eu brincar com o Echo rapidão, ó Diez, go! Go! Pra mim não tá dando nada pra galera que tá assistindo Travou o quê, Cauê? Ah, de novo Mentira Ô, Cauê, para Fala aí, você já tá trocando, velho Eu juro por Deus aí que tá travando Tá, mano, tá travando, velho Ai, ó, meu jogo crashou, velho Olha isso, cara Tá ali no tempo que você tá no jogo Eu fiz só a patinha, velho Olha, olha, mano Ele tá mexendo Não, mas, ô, pensa o que acontece O moldem dos meninos lá é uma batata A internet funciona De um jeito muito estranho por lá Uma batata Uma batata Uma batata Mano, eu só fiz Você sabe que é verdade Eu só fiz as patinhas Uma batata Não tá dando pra entrar, mano Aí, voltou, voltou Não, fechou, não! Nossa, senhor Cauê, tá na batalha própria ali Não, o mais engraçado O mais engraçado Eu acho que não é cinza ou branco, velho Amendoim Amarelo Amarelo lá, o que que é isso, mano? É amarelo de verão E quando ele fica azul Ele fica em inverno Amendoim, mano É o quê? Vocês tão falando, gente Ah, velho Desisto Desisto de entender Posso falar a real? É que o Cauê Ele tá mexendo no Google agora É, eu percebi isso Deve ser isso Por isso que eu tô entrando de novo no jogo E eu só fiz a patinha Não tem o preço mesmo Hummm Anil Ah, velho Tá, velho Ele tá abaixando o terreiro, velho Eu vou perder já, velho Não tem como eu ganhar já Cauê, faz um óculos, Cauê Faz um óculos Isso aqui tá bom demais Faz um óculos, Cauê, por favor Olha o fogo Ah, não Isso aí, velho Não Nossa, difícil, mano Difícil Ó, sabe como que eu posso definir meu desenho? É uma mesa de pimbolinho Com duas orelhas rosas É, mano What? Mesmo de pimbolinho? Eu acabei de entender, velho Eu tô me sentindo mal, mano Com duas orelhas rosas em cima Muito bom Não, mal turma Tá, beleza Aí a gente põe assim aqui Eu acho que agora Opa Tô errando aqui, beleza Cadê, Pedrinho? Galera, tá indo, tá indo Não tá mil maravilhas, mas Ele mandar um forte abraço Todo mundo tá mandando pare nesse momento É Deve tá frenético A culpa não é minha Já que eu tô querendo deixar claro Ó, o meu tá O meu foi, velho O meu foi Tá feliz? O meu também foi Eu tô felizão Ó, que fofura Pena que eu sei que Você vai ganhar É, pena que só você foi, né? Caraca Ai Eu vou Eu vou Não, não é A orelha tava melhor pra cá Já é o visto pra mim Gente, é isso que eu pedi Ah, é, velho O rabo do Do Goxinim é grande, né? É Tipo Eu acho que é Capaz de marcar É É É Peludão Assim, ó Eu tô triste, mano Olha o Tente Você tá rindo, mano O que aconteceu, velho? Conta aí Eu fiz o Robert E o Goxinim, mano Vocês vão gostar de... Robert Ai, não dá tempo Para de reforzer Cara, meu Goxinim tá horrendo, velho O meu foi, meu foi, velho Tô de boa O meu tá bizarro, velho Tipo É um animatronic, mano Pera aí Oi, Spike Eu tô falando com você Ou com o seu... Com o seu eco, velho Eco Nossa, que engraçadinho Vai, vai, vai Vamos começar A votação Quero ver os gatinhos O meu não terminou O meu não terminou Ah, pera Mas ficou, mano Tá bem melhor Não, tá Tá bom, velho Nossa, parece um tartaruganinho Nossa, velho O cabelo O rabo dele é... Nossa Mano Só por causa disso aqui, ó Ó, ó, ó Que que é isso, mano? Mano, por que que a orelha dele Tá nas costas? É o rato É o rato Caraca Eu consegui voltar O que que é isso? Não, pode dar as peculas Para, para, para Não é legendário, não Pode dar legendário Eu tentei, velho Eu juro que eu tentei Tem isso, pô, ficou bom Nossa Olha esse dente Ele tá meio magro, né? Olha esse dente, mano Não tenha medo, velho Já foi melhor Já foi melhor Parece um rato Mano, ó o olho dele O olho dele tá bugado Olha, olha Ai, vocês ficam com inveja do meu Vocês vão deixar o Guedes ganhar aí, ó Ah, vocês esqueci de ver Eu não vi, velho Quem que ficou em segundo, terceiro? Não, mano O Cauê, velho O Cauê colocou quatro blocos, mano O Cauê ficou em segundo? O Cauê, gente, fez um arco de trato Não é coisa que remete ao barroco Gente, o Fauê fez ganho Ficou em terceiro com um rato, velho O quê? Não era um rato Ô, galera, sério Não dá para levar a sério esse bicho de verão Mas é muito divertido Então Eu fiquei penúltimo de novo Mano, eu fiquei em último Peraí, peraí, peraí Então o primeiro fui eu O segundo foi o Cauê com aqueles blocos E terceiro o Fauê É, e o quarto ao dente Ah, não, velho Não dá, velho Galera, então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse episódio Mano, o meu animatronic não ganhou Deixar seu like Até a próxima Falou, Zipuê Tchau, pessoal Falou Falou